Fala galera, estamos aqui com a DLC recém-lançada dos Animais Pré-Históricos Marinhos e eu espero que vocês gostem, eu vou tentar mostrar aqui todo o conteúdo dessa DLC que na verdade não é muita coisa, mas é interessante e além de 4 animais, temos também essa plataforma iradíssima que deixará o seu parque ainda mais legal e os nossos animais marinhos basicamente consistem no Ducleosteus, o Arquelônio e aqui desse outro lado nós temos o Xonissauro e o Notossauro ah, e só pra dar um adendo aqui, o Arquelônio e o Notossauro eles tem uma animação extra de subir em cima da pedra então é bem interessante, porque deixa o parque mais vivo no caso vamos libertar aqui então o Ducleu e bora dar uma olhadinha na galera olha só ele saindo aqui em grupinho muito divertido vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui o design pelo menos está muito legal dá pra ver a pretuberância aqui da cabeça do crânio dele que é a parte que eu acredito que é uma característica bem forte dele que é esse rosto robusto o legal é que eles vão ficar aqui em volta provavelmente sério, eu acho que vai dar um detalhe muito legal isso aqui ele nadando aqui em volta, não só ele né, mas alguns outros animais marinhos e aí a gente tem aqui o Notossauro e o Arquelônio tentando escapar aqui no meio, acho que fica muito legal e eles nadando em volta estilo tubarão olha só que bonito, sério eu achei o design deles muito legais e olha só a coloração deles aqui, dá pra ver bem melhor agora e tá mordendo ali, eita nossa nossa, do nada deu uma mordida ali no outro esse aqui já tem uma coloração mais escura e esse outro aqui, embora tenha uma coloração colorida ele não é tão chamativo assim pelo que dá pra ver beleza, vamos libertar agora as nossas tartaruguinhas vamos lá e tão saindo aqui nossa, muito legal galera, sério eu tô louco pra ver ela subindo ali ó, tão saindo aqui, todo grupinho sério, essas adições deixam só o Jurassic Evolution mais legal né mais vivo ainda mais com a quantidade de espécie, com a quantidade de modelos e também com a variação de animação principalmente que é o que deixa os dinossauros mais vivos ou os répteis marinhos né, no caso essa aqui tem uma coloração mais amarelada ali atrás tem uma mais verdinha vamos dar mais uma olhada aqui acho que nessa aqui ó tem uma coloração diferente é, ela tem ainda alguns toques mas ainda é meio verde ela acaba sendo mais camuflada e essa aqui tem um tom de pele mais avermelhado agora bem legal, gostei bastante nossa já deu uma cabeçada ali na outra que isso não precisa da agressividade fiquem calmas ó, parece ali que os duncleos daqui a pouquinho vão começar a caçar então a gente vai ter que ficar atento já vamos libertar aqui então opa, peraí, peraí, peraí ih rapaz, olha o duncleosteus aqui ó chegando perto as tartaruguinhas não estão nem aí eu achei que elas iam ficar com medo, mas não ok, vamos libertar agora o chonisauro e depois o notossauro já estão saindo aqui olha só temos dois predadores que provavelmente já vão chegar caçando ou de repente até vão querer lutar ali com os duncleos ó maneiro galera legal a animação dela saindo beleza e agora a gente libera aqui os notossauros vão estar saindo? é, agora vão sair liberando aqui os nossos próximos animais marinhos já estão saindo aqui em grupinho ó que legal tentar me aproximar aqui pronto aqui dá pra ver melhor olha só eles ali ó mó galerinha velho tá, vamos dar uma olhada aqui tentar pegar um ângulo mais amplo pessoal aqui todo mundo observando eu tô tentando peraí, eu tô tentando angular aqui mas tá difícil ó o pessoal observando ali ó caraca, ele tá passando do lado velho irado irado já temos um arquelônio que acabou subindo aqui ó muito legal olha só tá aqui pegando um solzinho lagarteando um pouco no sol eu vou dar uma olhada por aqui pra poder enxergar né vai que sei lá um duncleo caça aqui um arquelônio vamos ficar de olho eu quero ver alguém saindo aqui da água e subindo acho que eu vou pegar esse ângulo aqui ó olha ele ô louco velho que isso eita nossa eu achei que ele ia subir aqui já ó tá chegando passou ela veio por baixo né desviou aqui do chonissauro tá indo pra lá agora tô se encontrando ó que legal tá bacana isso sério tá muito bonito aliás comentem aí qual animal marinho você mais curtiu aqui e também qual coloração a sua favorita qual você faria no seu animal marinho deixa aí nos comentários eles estão passando aqui um em cima do outro bem perto ali aonde os humanos estão observando caraca é legal essa animação né da aproximação deles ó tá nadando rápido aqui ó ih rapaz vai atacar nó tomou mordida eita nossa o o chonissauro foi pego velho pelo duncleo o que ficou aqui ó 35% nossa velho tomou tomou uma mordida ali lateral caraca não esperava por essa sério só tava observando aqui a beleza tá chegando ali ô vamos ver tá eu achei que ia atacar aqui tá tem um grupinho aqui de notossauri tentando escapar parece que os duncleos já tão indo pra cima deles ó pelo que dá pra ver aqui os duncleos eles estão nadando em conjunto enquanto isso os notossauri tudo fugindo eles estão eu acho que a melhor estratégia seria subir ali na pedra ó os duncleos tão se aproximando ficou um pra trás lá nossa coitado vou pegar aqui ele vamos ver se tem a visão do menino ó ih ele tá tentando nadar galera olha só o duncleo ali tá muito perto eu se fosse tu subia na pedra ó já temos um dinossauro abatido vamos ver dinossauro não né um réptil marinho é um ah o duncleo caçou ele é o chonissauro acabou sendo pego coitado ó ele ainda tá tentando escapar aqui mas não tá conseguindo será que eles vão subir na pedra se eu não me engano aqui o notossauro ele sobe na pedra não é apenas o arquelônio mas eles não tão indo agora tão tentando escapar eu acho por isso mas ainda assim o bom seria eles subirem ih vai pegar ó passou muito perto meu deus o que foi que eu fiz com minha vida jesus ó ele tá se aproximando aqui tá dando volta eu acho que ele quer subir até só que os duncleo tão muito próximos dele será que vai pegar caraca ele tá passando aqui perto de um duncleo passou embaixo nossa isso aqui que é sangue frio né o cara não tem medo de nada passou embaixo ali do duncleo que poderia apenas dar uma mordida e saiu tranquilo olha o que eu acabei de presenciar aqui ó eita deram ali um encontrão um no outro até não perdeu vida mas se deram um encontrão eita nossa pessoal já tá começando as batalhas aqui eita nossa tomou um ataque aqui ó chegou o duncleo loucaço e deu ali uma mordida mais uma mordida eita até agora eles não atacaram tipo nenhum arquelônio ou notossauro eles tão brigando basicamente por território pelo que dá pra ver é interessante né eles não tentaram caçar ainda pra se alimentar eles tão só brigando até os notossauros tão lá pro lado os arquelônio tão mais espalhadinhos mas ainda meio que no centro tá aqui nós temos dois duncleos bom vamos pegar o cara agora tá próximo aqui ó ih rapaz será deixaram quieto parece que o duncleo tá caçando aqui galera ele vai tentar pegar o notossauro ali ó já visualizou a sua presa tá indo pra cima eles tão tentando escapar ih vai pegar pegou nossa já era eliminou no meio ali velho da galerinha eles nem conseguiram proteger os seus amigos ó e saíram vazados agora lá no fundo a briga eita acabou já era ó foi muito rápido enquanto a gente tava visualizando uma aqui já aconteceu a outra e bom pessoal a gente vai ficando por aqui mesmo eu só queria mostrar pra vocês um pouquinho dessa DLC e caso você tenha se interessado eu sugiro você ir no link aqui na descrição que vai tá tudo certinho pra você adquirir essa DLC épica e eu espero que vocês tenham gostado claro que eles poderiam adicionar mais coisa mas eu acho que esse pequeno tanto aí que eles colocaram quatro espécies diferentes e também essas plataformas aqui pros dinossauros ou os répteis marinhos subirem já é legalzinho mas comentem aí o que vocês acharam deixem nos comentários se eles poderiam adicionar mais alguma coisa ou de repente modificar alguma coisa que vocês acharam interessante ou que não agradaram tanto vocês deixe tudo aí beleza? lembrando que a gente tem o seja membro do canal e também caso você queira divulgar o canal pra ajudar a gente ainda mais a crescer aqui eu agradeço muito valeu até mais tchau fui tchau 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 tchau